Louvado seja Deus, Santo Deus, recebe Jesus, Aleluia, Senhor Jesus, Obrigado Jesus, Santo Deus Parado no caminho, filho, tem forças pra caminhar Vá em frente, não desista, bate na porta, insista, que as portas se abrirão Vá em frente, não desista, bate na porta, insista, e Jesus lhe atenderás Só mais um pouquinho, filho, e Jesus lhe ouvirás Ele não te esqueceu, tudo que te prometeu, e as portas se abrirás Ele não te esqueceu, tudo que te prometeu, e Jesus lhe atenderá Chorando no caminho, filho, sem ninguém pra lhe ajudar Mas Jesus está te vendo, seu trono está descendo Qual vitória pra te dar Não pare no caminho, filho Você tem que prosseguir Você não está sozinho, Jesus está pertinho Desfile, estou aqui Só mais um pouquinho, filho É Jesus lhe ouvirás Ele não te esqueceu, tudo que te prometeu, e as portas se abrirás Ele não te esqueceu, tudo que te prometeu Em Jesus lhe atenderás, ele não te esqueceu, tudo que te prometeu Em Jesus lhe atenderás, em Jesus lhe atenderás Em Jesus lhe atenderás Amém, Jesus Amém, Jesus